Olá, meus amores! Vamos aprender hoje a fazer Bubble Letters. Oi, eu sou Carol Negem, esse é o Sua Letra, Sua Marca, se é a sua primeira vez por aqui, boas-vindas! Se você já é de casa, oizinho! Então, vamos lá fazer Bubble Letters hoje! Carol, o que é Bubble Letters? Vamos lá! O pessoal da caligrafia e do lettering adora esses nomezinhos em inglês e eu gosto de traduzir para a gente entender do que se trata. Então, Bubble, em inglês, quer dizer bolha. Quando eu penso em bolha, o que vem na minha cabeça? Na minha cabeça, vem logo alguma coisa redondinha. Então, Bubble Letters são letras redondinhas, ok? Mas não as letras monolinha, como a letra de forma, por exemplo. As Bubble Letters são letras blocadas. O que é uma letra blocada, Carol? Letra blocada é aquela letra que parece que foi construída em bloquinhos. Então, ela tem um corpo, assim, ó, mais espesso. Ela tem peso na letra toda. Ela não tem só a linha fininha. Então, essa é uma letra blocada. A Bubble Letters é uma letra que, a princípio, é blocada, mas é toda redondinha. Como assim? Vamos começar do começo. Eu gosto de explicar sempre o princípio das coisas, porque muitas vezes a gente quer fazer lettering e vai começar a imitar as coisas que a gente vê por aí. Ui, desculpa. E tá tudo certo, se você gosta de imitar o que você vê por aí. Mas, quando a gente cria esse hábito sem entender o porquê das coisas, a gente fica só copiando, só imitando e não aprende a criar e não consegue fazer coisas diferentes, porque não compreende qual é o princípio que tá por trás. Por isso, eu gosto de, sempre que eu vou dar uma aula, explicar o porquê da técnica que a gente tá usando, o que ela significa. Entendendo a razão das coisas, a gente trabalha muito melhor. Então, as nossas letras são baseadas em três formas geométricas básicas, sendo elas o retângulo, o oval e o triângulo. Então, por exemplo, a letra A, a gente vê claramente que é um triângulo. A letra E, gente, eu sou paulista, mas eu já falo E, porque são 20 anos morando em Fortaleza, então eu falo E, não falo mais E, tá? Mas vocês entendem do mesmo jeito. A letra E é uma letra claramente retangular. A letra O é uma letra claramente oval. Quando não são essas três formas básicas puras, a gente pode estar falando da mistura de duas delas. Então, por exemplo, a letra D, ela vai misturar o retângulo aqui, ó, com o oval. Então, tem uma parte dela que é retangular e uma parte dela que é oval. Assim como, por exemplo, a letra B. Uma parte dela é retangular, a outra parte dela é oval. Certo? Mas a gente sempre trabalha com a mistura dessas três formas básicas. Ok? Se eu quero fazer um bubble letter, qual é o meu objetivo? É pegar letras que têm outras formas geométricas e transformá-las todas na forma redondinha de uma bolha. Certo? E aí, como é que eu faço isso? Como é que eu transformo, por exemplo, uma letra triangular numa letra redondinha como bolha? Então, nós vamos usar aqui pra aprender a criar uma bubble letter um oval como um molde. Vou fazer dois exemplos. Tô fazendo ela bem redondinha, porque bolha é redondo, né? Então, não vou fazer um oval muito compridinho, não. Vou fazer ela mais pra redondinha mesmo. Isso você pode variar também. Vou pegar uma letra A, que é triangular. Vou pegar uma letra N, que é quadrada. Ó. A forma externa do meu A é um triângulo, a forma externa do meu N é um retângulo. Lembrando que a gente tá trabalhando com letra blocada. Então, eu vou pegar aqui o meu A blocado. E o meu N também blocado, pra transformar numa bubble letter. Vou fazer mais círculos aqui, porque eu vou mostrar pra você três formas de transformar a sua letra numa bubble letter. Ou numa letra bolha. Nessa letra redondinha, fofinha. Certo? A primeira forma vai respeitar um pouco do formato original da minha letra. Mas, vai tirar os ângulos. Então, se eu colocar aqui um A blocado dentro desse oval, o que que eu posso mudar pra ele ficar bubble? Certo? Ou bolha, ou redondinho. Primeira coisa, respeitando o formato triangular da letra, eu vou arredondar os ângulos. Ó, aonde ele encosta no oval, eu vou arredondar. E aqui dentro também, ó. Eu vou tirar o ângulo seco, essa pontinha, e vou deixar tudo redondinho. Porém, ainda respeitando o formato triangular da minha letra externa, tá? A segunda forma que eu tenho de transformar um A blocado num bubble A, é usando mais o formato do meu oval, formato externo aqui. Ao invés de deixá-la triangular, deixá-la toda oval, mas ainda respeitando esse espaço interno aqui da letra. Aqui, vou tirar totalmente o ângulo, não vai mais ser triangular, agora vai ser redondinho. E uma terceira forma de fazer o meu A blocado virar um bubble A, ou uma bolha, é utilizar todo o espaço do meu oval, ou do meu círculo, e retirar o espaço interno da minha letra ao máximo, o máximo possível. Só para que realmente eu consiga identificar que letra é. Ela vai ficar o mais próximo de um oval, ou de um redondo possível. Certo? Então, uma letra triangular, que foi se transformando até ficar bem redondinho. Uma letra quadrada. Então, vou pegar aqui o meu N blocado, colocar dentro da forma oval ou redondinho. Qual o primeiro passo para transformar o meu N em bubble, ou em letra bolha? Aonde ele encosta no oval, eu vou arredondar, tirar o ângulo. E aí, na parte interna, eu faço a mesma coisa. Tiro o ângulo de tudo e deixo ele todo redondinho. Porém, o formato dele continua retangular. Dando mais um passo, eu vou começar a utilizar o formato externo para deixá-lo mais arredondado ainda. Mas, vou continuar respeitando o espaço interno da letra. Então, ainda tem esses espaços internos. porém, o lado externo da letra já está redondinho também. E o terceiro passo para transformar o meu N blocado num N bubble ou num N bolha ou num N redondinho, é utilizar o formato redondo, mais retirar todos os espaços internos da letra possíveis fazendo os traços só para que eu consiga reconhecer que letra é. mais um mínimo de espaço para que ela fique o mais parecida possível com uma bolinha. Então, para ver claramente as diferenças, eu vou passar aqui a minha canetinha. E aí, contornando, a gente consegue ver como faz diferença na bubble letter mexer nos espaços internos da letra e não só no contorno. então, vou fazendo aqui uma por uma e agora eu vou apagar o meu traço a lápis debaixo da letra para ficar bem visível a diferença. Aqui, a gente está vendo três variações para fazer a bubble letter mas existem outras essas são três formas básicas e aí depois em cima disso você pode criar pode fazer ela mais parecida com uma nuvenzinha mudando a textura do traço pode alargar mais nas pontas enfim aí você pode trabalhar o seu lettering para criar mais ainda em cima do formato da sua letra mas essas são as três formas básicas e é como se fossem três estágios para você ir entendendo como ela vai se transformando cada vez mais em bubble de uma letra bem retinha blocada nessas formas triangular e retangular para uma letra toda arredondadinha então vamos fazer uma palavra completa para depois a gente criar o projeto de um lettering com a bubble letter vamos fazer um bubble lettering tá bom vamos usar a palavra deixa eu tirar esse daqui que eu vou colocar o definitivo aqui vamos usar a palavra bubble mesmo ok então eu vou colocar aqui a palavra bubble é uma palavra com seis letras mas ela tem quatro letras diferentes certo então eu vou fazer aqui o molde para uma duas três quatro letras e vou partir da letra blocada de cada uma então eu tenho o B tenho o U tenho o L e e tenho o E olha aí fez a palavra bully então vamos trabalhar com o nosso bully começando pelo B mas eu vou colocar aqui moldes suficientes para a gente ver os três formatos possíveis de bubble em todas essas letrinhas e aí a gente vai escolher um dos formatos para fazer um projeto final de lettering eu gosto muito de fazer lettering com uma palavra só muitas pessoas que fazem lettering gostam de fazer só com frases com textos com várias palavras com desenho é bem legal também eu também faço lettering de frases de pensamentos mas é tão rico fazer lettering com uma palavra só muitas vezes um lettering bem trabalhado com uma letra bem pensada tanto na forma de desenhar como na forma de pintar enfim para você passar o que você quer muitas vezes uma palavra transmite a mensagem de uma frase inteira um lettering de uma palavra bem trabalhado pode ter a eficiência de uma frase toda então é muito enriquecedor ajuda muito a gente a aprender a pensar sobre lettering quando a gente faz letterings de uma palavra só é bem legal vamos lá então vou colocar o meu B blocado dentro do círculo e qual é o primeiro passo observar aonde tem ângulo e tirar os ângulos fazer ele todo arredondado o B já é uma letra mista de retângulo com círculo então em alguns pontos ele já é redondinho não preciso mudar a parte externa eu vou manter aonde é reto e vou mudar os ângulos para deixá-los todos arredondados segundo passo vou usar o formato externo do círculo continuar mantendo o espaço interno da letra terceiro passo usar o espaço todo do círculo para fazer o formato da minha letra e retirar o espaço interno o máximo possível só o suficiente para reconhecer que letra é para que ela fique o mais próximo de uma bolinha de uma bolha ou de um bubble possível vamos para a letra U vou colocar o meu U blocado dentro do círculo vou manter as paredes as bordas externas da minha letra como elas estão e vou mexer aonde tem ângulo segundo passo já vou usar o formato do meu círculo mas vou continuar respeitando o espaço interno da minha letra terceiro passo vou usar o formato do círculo e vou retirar o espaço interno da letra ao máximo deixando só o suficiente para que eu entenda que letra é então vai transformando em bolinha vamos para o L então vou colocar o meu L blocado dentro do círculo respeitar o formato quadrado do meu L mas vou arredondar os ângulos vou retirar os ângulos da letra mantendo o formato segundo passo já vou usar o círculo como formato e vou continuar respeitando o espaço interno da minha letra terceiro passo vou usar o círculo como formato e vou tirar ao máximo o espaço interno da letra no caso do L que é muito espaço interno não dá para tirar tudo porque senão vai ficar só o círculo então o máximo possível para que eu consiga reconhecer o formato da minha letra diminui ao máximo o espaço livre aqui e agora vamos para o E então coloco o meu E blocado dentro do círculo continuo mantendo o formato retangular mas vou arredondar as pontos os ângulos primeiro primeiro passo segundo passo vou usar a área externa do círculo para fazer o formato que não vai mais ficar quadrado já vai ficar redondo mas vou continuar respeitando os espaços internos da minha letra terceiro passo vou usar o formato redondo e vou retirar ao máximo possível os espaços internos da minha letra tem diferença visual nos três estágios de fazer o bubble letter carol vamos ver vou pegar aqui minha canetinha fine line e vou cobrir as letras de cada um dos estágios e a gente vai ver se visualmente faz diferença vou também cobrir aqui a blocada para a gente enxergar claramente os quatro estágios de bubalização da letra acabei de inventar um novo verbo bubalizar é transformar a sua letra em bubble letter well well E o E. Aqui a gente vai conseguir ver claramente os estágios de ir arredondando a nossa letra pra transformar em letra bolha, bubble letter. Vou apagar o traço de lápis, pra gente ver com bastante clareza a diferença que faz. E poder escolher um tipo de bubble letter pra fazer o nosso lettering final. Olha só. Agora dá pra ver bem claramente os estágios de bubalização da nossa letra. Então, da letra blocada, angulosa e com o formato claramente mais quadrado, aqui a gente não tem nenhuma letra triangular, pra redondinha. Até ficar totalmente bolha, totalmente bubble. Então, podemos dizer que nós temos aqui quatro estágios de arredondamento da nossa letra. Dá pra ver bem direitinho? Deixa eu usar um papel aqui pra cobrir. Que vai dar pra gente ver bem a diferença. Sabe o que eu vou fazer? Vou cortar esse aqui. Que o restinho da nossa aula tá aqui atrás, ó. E vou colocar aqui, cobrindo dos dois lados, pra gente ver. Então, tá aqui, ó. Com a letra blocada. Começando a arredondar. Estágio dois. Estágio três. Estágio quatro. Ok? E agora, nós vamos eleger uma delas pra fazer o nosso lettering. Então, com a primeira, vou rascunhar aqui. Vou fazer só dos estágios já arredondados, tá, gente? Não vou usar a blocada. Porque o objetivo aqui é a gente fazer o bubble lettering. Então, vou ver aqui qual que eu quero. Vou me baseando aqui nos modelos que eu criei com os círculos. E vou rascunhar a palavra com cada uma delas, pra ver com qual eu vou trabalhar. O L. Acho que eu comecei muito pra direita, gente. Tá com pouco espaço aqui. Mas, tudo bem. Aqui é só um rascunho, pra gente ter uma noção de como vai ficar a palavra e do trabalho final que a gente quer. Então, tá aqui a primeira, nesse estilo dois aqui. Vamos fazer uma no estilo três. Que já é mais redondinho, mas ainda respeita o espaço interno da letra. Não tem mais traços retos, mas ainda tem espaço. Fica tão bonitinho, né? Fica bem fofo. Agora, é interessante a gente perceber como o estilo da letra, o tipo de letra que a gente desenha, faz diferença na mensagem que a gente passa com ela. Quando você vê uma letrinha assim, feita bubble letter, você tem vontade de escrever que tipo de coisas. Isso é importante a gente pensar na hora de analisar a letra que a gente vai escolher pra fazer um lettering. Então, se eu pego uma letra dessa, redondinha, que me remete à bolha. Bolha parece o quê? Bolha de sabão. Bolha de sabão lembra o quê? Lembra a infância. Coisa redondinha, coisa fofinha, né? Então, eu não vou, por exemplo, fazer um lettering de, sei lá, heavy metal, usando essa letrinha bubble. Por exemplo, né? Eu preciso encontrar um traço que transmita a mensagem que eu quero passar. Por isso, é muito importante a gente pensar no estilo de letra meio que sentindo a letra, sentindo o que que aquele tipo de letra nos transmite. E agora, eu vou fazer no quarto estágio aqui, um rascunho, que ela é toda redonda e já não tem mais os espaços internos. Eu gosto muito dessa ideia, acho que eu vou usar essa pro nosso lettering. Já que é um bubble lettering, eu vou usar a mais bubble de todos. Olha aí. Então, eu já tenho uma ideia rascunhada de como vai ficar com cada tipo de letra arredondada que eu criei aqui. Eu, sinceramente, gostei mais dessa, porque eu acho que tem a ver com a ideia da bolha. Como a gente está usando a palavra bolha, quanto mais parecida com bolha, mais legal vai ficar, mais vai passar a sensação que a gente quer no nosso lettering. E digo mais. Refinando esse rascunho aqui, eu tô com uma ideia de fazer o nosso lettering sem deixar nem espaço entre as letras, como as demais. Eu vou fazer grudadinha uma na outra. sem espaço na letra, nem interno e nem externo. E eu não sei se vocês sabem, essa é uma regra tipográfica. Quanto mais você aumenta o peso da letra externamente, mais você diminui o espaço entre as letras para ficar visualmente legal. Então, como essa aqui é uma letra super pesada, totalmente, apesar de ser bolha, né? Que é uma coisa leve, falando tipograficamente, é uma letra com muito peso. Por quê? Porque ela não respira, ela não tem espaço interno nenhum. E é bem larga a estrutura dela. Então, ela fica muito legal se tirar o espaço entre uma letra e outra. Se ela fosse mais fininha, não ficaria tão bonita, grudada assim uma na outra, porque ela respira por dentro, tem que respirar por fora. Deu pra entender essa relação? Vou fazer assim o nosso projeto Bubble Lettering. Então, deixa eu pegar aqui o nosso papel pro projeto definitivo. E vamos fazer a palavra Bubble em Bubble Lettering pra ver como é que fica. Eu vou usar uma Brush Pen, mas você pode fazer até com lápis, como a gente fez até agora, e você viu que é perfeitamente possível de fazer, certo? Então, não precisa ter uma Brush Pen pra fazer isso. você pode fazer com lápis, com a caneta que você tiver. Aqui precisa ter atenção. na Divisão, na Divisão da Letra. Porque, como elas são muito sem espaço, se a gente não colocar a Divisão no lugar certinho, ela pode parecer a mesma letra. Olha que legal! como sempre, eu deixo mais pro lado direito, né, gente? Porque eu dou aula pra vocês segurando o papel com a mão esquerda. Então, vocês vão sempre reparar isso. Claro, se você estiver fazendo um lettering definitivo pra entregar, você precisa medir as margens, colocar dentro do grid direitinho, ver o espaço que você quer ocupar, o espaço de cada letra bem certinho, tá? Aqui, como eu tô dando aula e eu apoio a mão sempre do lado esquerdo do papel, normalmente, a minha palavra fica pro lado direito. Vocês vão ver isso em muitas aulas minhas, ok? Mas, quando for fazer um trabalho definitivo, precisa ter todo o cuidado do mundo com isso. Então, olha a nossa letra bolha como ficou fofinha. pra completar aqui o nosso lettering, como eu usei uma cor clarinha, eu vou fazer um outline bem fininho aqui, uma linhazinha por fora, bem fininha. pra dar um pequeno destaque. E aí, vai uma novidade legal pra quem gosta de títulos. A Bubble Letter é uma excelente letra pra fazer título. Pessoal que gosta de fazer resumo, né? E colocar títulos bem bacanas no resumo, pode usar a Bubble Letter pra isso. porque ela fica uma letra grande, com bastante espaço interno pra você escrever o subtítulo aqui, a palavra central que você precisa. Então, por exemplo, aqui, eu vou escrever a palavra Letters, porque é a nossa proposta aqui. Mas você pode usar isso pra o que você quiser. Olha que lindo! E aí, pra dar mais um efeito de brilho, você pode brincar com isso, pode fazer o preenchimento. Se for fazer preenchimento da Bubble Letter, tem que ter cuidado de trabalhar bem com volume, tá? escolher um lado da onde vem a luz e aonde fica a sombra e ou fazer o contorno todo mais escuro e o centro claro, pra ela parecer mais fofinha, pra ficar realmente com uma aparência de bolha, como é o objetivo dela aqui. Ou então, escolher um lado da onde vem a luz e cuidar pra que todas as letras tenham esse preenchimento pra dar um volume correto, porque como ela é uma letra propositalmente pra dar uma sensação de volume, afinal, Bubble é bolha e bolha é o volume, né, gente? É uma esfera. É o volume perfeito. Então, precisa ter cuidado se for fazer o preenchimento, certo? Ah, Carol, mas só ficou legal o seu lettering com a Bubble Letter porque você usou a Brush Pen. Não, gente. dá certo com qualquer material. Eu vou pegar pra vocês aqui, deixa eu virar aqui o nosso papel. Vou fazer aqui um Bubble Letter com uma marca texto e vou usar o meu nome. Então, vamos lá. Prontinho. Tão legal quanto o efeito dá certo com qualquer caneta que você fizer. Então, não precisa de caneta especial. Usa a que você tiver desde que você trabalhe com os efeitos direitinho de colocar naquele molde de deixar a letra redondinha conforme a gente aprendeu. A Bubble Letter é muito legal também pra usar com seu nome porque você coloca o nome com ela grandona assim e pode colocar o seu sobrenome no meio do mesmo jeito do pessoal que gosta de títulos, né? Nos resumos e tal. Meu sobrenome é bem curtinho então vou ter que fazer uma linha aqui mais alongada pra distribuir a palavra. meu sobrenome quer dizer Estrela em árabe por parte de pai eu tenho descendência libanesa e meu sobrenome quer dizer Estrela em árabe e olha aí como fica lindo fazer um Bubble Lettering com caneta marca texto a fine line só pra dar um efeitinho vou trabalhar aqui o efeito de brilho porque como é uma letrinha fofinha fica bem legal porque dá uma sensação de volume mesmo que seja um detalhe que a gente coloque então acho que deu pra aprender bastante coisa sobre a Bubble Letter hoje espero que você tente aí em casa que você consiga fazer letras redondinhas e fofinhas muito lindas uma dica se você quiser é fazer também com outros formatos então se você não quiser fazer com a letra muito redondinha você pode também fazer o seu Bubble Letter usando o Vice ok? você já aprendeu a fazer com ela redonda? então ao invés de fazer um A bem redondinho bem circular você pode colocar o seu A por exemplo no oval e fazer uma Bubble Letter mais compridinha certo? aí você vai brincar vai arriscar aí de acordo com os princípios que a gente aprendeu mas você já viu que dá pra fazer coisas muito lindas olha aí muito bacanas espero que vocês tenham gostado não esquece de colocar aí nos comentários o que você achou do vídeo se você ficou com alguma dúvida se você tem algum comentário tá certo? e um grande beijo a gente se vê no próximo vídeo e um grande beijo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma